Fala pessoal, beleza? Cisabufones aqui começando mais um vídeo aqui no canal Esse canal aí é o CFOB Z3 A gente está na nossa programação de verão Olha quem está de fundo ali Ducati 1198 A minha moto toca, a minha Ducatona cinza Eu estou aqui na minha oficina Que eu arrumo minhas coisas Minhas motos, para atualizar vocês Daquele serviço que a gente está acompanhando aí Vocês que estão mais antigos no canal Sabe que eu tenho essa moto aqui E ela está Fazendo aqueles ajustes Eu troquei as mangueiras do arrefecimento Troquei o sistema de partida dela Recentemente eu troquei a embreagem também E hoje eu quero mostrar para vocês Que ficou funcionando, cara Funcionou, a partida funcionou E agora a gente está fazendo um outro ajuste Que é um ajuste da suspensão Então eu vou dar um girinho aqui na moto Para mostrar tudo o que foi feito Então pessoal, como vocês viram aí Está pegando na partida certinho Aqui a embreagem dela é a embreagem seca Aqui é o sistema do acelerador A parte aqui das mangueiras Foram todas trocadas Tinha um vazamentinho Foi colocado um retentor Nesse radiador de óleo Nessa mangueira de óleo E ela está tudo aberto aqui ainda O sistema Mas Do geral foi trocado Todas as mangueiras Do sistema de arrefecimento da moto Todas as partes Bateria está nova Uma bateria Iwaza Depois eu vou falar para vocês O modelo dela E está tudo trocadinho Partida pegando No vídeo anterior vocês viram Tudo que foi trocado Toda a parte de engrenagem A placa de partida O motor de partida Foi ajustado tudo aqui E ela está funcionando Ficou filé E hoje a gente está aqui para gravar Para falar da suspensão traseira Como a suspensão Hollins E estava com alguns retentores Alguns ajustes dela Que precisava ser feita E ela está desmontada Na bancada ali E aqui vai ser mexida também Para reparem E é o legal da Ducati Do sistema Hollins Que tem todas as peças de reposição Essa é uma Ducati 1198 2010 AS Que tem alguns ajustes Para alaninha de carbono Ela está nessa cor de perentona Aqui porque é uma cor customizada E a moto é bom Que tem todas as peças Para reposição da suspensão A suspensão está aqui na bancada Eu vou mostrar ela aqui para vocês Foi retirada ali Da parte do link Onde encaixa E a suspensão Hollins Tem aqui ó Meio de NCS Então E aqui está a suspensão E o que tem que ser feito nela Está com vazamento no pé ali Ela tem um retentor que vai aqui Então é essa que vai ser feito O ajuste Então é o próximo serviço Do geral Cara A moto já está parada Há bastante tempo Por conta que eu estava Sempre sofrendo com a suspensão Teve um vídeo Que eu fiz um review dela Ela tem a partida pesada E a galera que tem essa moto aqui Que é Sabe que ela tem essa partida pesada Mesmo Que ela tem um problema O motor é muito pesado Tem muita pressão E acaba forçando Tem uns esqueminhos De dar uma puxadinha para trás De dar a relar a partida Mas Com esse ajuste Ela ficou bem tranquila Vou ligar aqui Não vai ser editada Vai ser direta Para vocês verem Ligou a chave Fez a leitura Apertei para baixo aqui Vou ligar para vocês verem Como é que está sendo feito Relou, pegou De novo Sem edição Relou, pegou Apertou aqui para a partida Um, dois, três Aí Então Para mostrar para vocês A bateria dela A bateria Yuasa Modelo X14BS YTX14BS 12V E é uma bateria Que é um pouquinho menor Do que a do Relal E a moto Com essa bateria aqui Está pegando Só relar ela pega Então E agora eu vou falar para vocês O que está sendo feito Aqui na suspensão Traseira dela Eu acredito que mais Alguns dias aí Já vai estar voltando E eu acredito também Que o próximo vídeo Que eu vir gravar Aqui com ela Ela já vai estar pronta Para acelerar Fazer uns testes E gravar vídeo Com ela rodando Que é isso que importa A moto tem que estar rodando É Igual eu tinha dito Essa aqui é a suspensão Traseira da moto É a marca Hollins E ela tem Todas as peças De reposição Para troca né E aí eu vou perguntar Aqui para o mecânico O que vai ser feito Nessa suspensão Falei para a gente Fábio Nós vamos trocar O batente Que está ressecado O retentor Graxeta Vai fazer toda a higienização Interna dele Trocar o óleo Montar Recalibrar O nitrogênio E vai fitar Como se estivesse novo Esse Mostra aí mais perto Essa parte cheia de grafo E sujeira É por causa Que está o retentor E o batente Estou estourado Vamos focar aqui Aqui ó Está vazando o óleo Aqui ó Dá para ver Que está bem melado de óleo É que estourou o retentor E vazou o óleo Que está dentro do amortecedor E o batente Já está todo ressecado Também Vamos ver se dá para pegar Aqui Tem sombra aí Não, é que vai Para ele aí Que ele conta Olha lá É que o batente Está ressecado Então já tem que trocar ele também É, deixa eu tentar fazer Aí vai vir com a buchinha também Depois a gente mostra A hora que estiver desmontado O kit de retentor Já vem com a bucha também Vem o kitzinho montado Original Hollins Tá Não precisa adaptar nada Nesse É, a vantagem da Hollins Que tem todas as peças De reposição E você consegue comprar Agora focando aqui Vocês conseguem ver Tudo melado de óleo Tudo zoado Ali embaixo Aqui dá para focar melhor Vamos ver se a gente consegue Uma lanterna aqui E aí vai ver os detalhes Olha lá Aí está o problema Aqui em cima é o retentor E embaixo o batente Aí ressecou E o óleo está escorrendo Ali por dentro E essa peça aqui do lado É o encaixe dela na moto Esse aqui é o articulador Que vai junto do amortizador E faz o que precisa para a moto Aí galera Então é isso Vai ser trocado Depois a gente vai Deixar aqui no vídeo Para vocês O O Filmezinho aqui Daí ele é aberto Desmontado E o que está sendo feito Para vocês acompanharem Então pessoal Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Programação de verão Bombando aí A gente com bastante Vídeos desse A pegada Essas manutenções Das minhas motos Vocês vão ver sempre aqui Tem a minha Meteor Que eu vou fazer Uma troca de óleo Tem a minha Ducati É Muita estrada Que a gente vai também Fazer um Comentar tudo Que foi feito nela As coisas que eu já Encontrei de problema A minha Duke Eu vou trazer um vídeo Também para vocês E vai ter mais atualizações Da 1198 Que é o Ducatão Que o pessoal gosta Então Se você gostou desse vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal E é isso Por hoje é só Até a próxima Valeu Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal